oi 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 procurando de comprar gift card acessórios jogos console tudo sobre games além de design móveis e decoração loja 100% de confiança qualidade sem enrolação é na velha e rádio que os links na descrição sabe galera beleza sejam todos bem vindos como vocês já perceberam a indústria dos games está sempre inovando evoluindo cada vez mais e cada vez mais a indústria dos games vem tendo um crescimento absurdo e nos surpreendendo cada vez mais com os gráficos e as jogabilidades dos jogos hoje vem trazendo pra vocês uma lista imperdível de jogos se você ainda não inscrito no canal se inscreva apoia o canal né ativa o sininho de notificação deixe seu like para fortalecer beleza e e vamos para o vídeo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.